O Senhor, os futuros campeões vêm aí O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Olha o bicho, olha o pé Olha o tempo que o filho nunca se avançou Já ultrapassou o Vinícius, já ultrapassou o Johane E agora é quarto, hein E agora é quarto Johane, Johane, desculpe, não é Johane? Johane, olha só, olha só Vai partir pra cima do décimo filho o Vinícius Vale a terceira posição essa briga O Gabriel não tem nada a ver, vem liderando Felipe, 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 Felipe Na primeira posição Galera da cronometragem, tá dando ligadinha na garotada Olha só, já solta o Vinícius pra cima do décimo filho Vale a terceira posição Amor, eu tô sentindo o melhor nome de Pedro dos Santos Vem na primeira posição Vem na cara, quem tá na cara Vem na cara, aqui o Gabriel E com isso, quem vem chegando, vem chegando Vem na cara, o Vinícius vem chegando Passa, passa Caxins Seis, dez e cinquenta, acho que é meia cimpenha, é meia cimpenha Deixa eu ir ver Vamos lá Acelerando o vamos aqui, estou de olho na cronometragem para ver se tem placa, até o momento quando, até o momento quando, viu o Gabriel do liberador. Virou aí uns segundos, preciosa o Vitinho, já para cima, já para cima do Caio Felipe, que é o segundo colocado. Vai passando agora o Gabriel, que é o primeiro, Caio Felipe segundo, o Vitinho vai ao terceiro, o Pequeno, corta o outro todo. A garota afirou o outro, na canta, o segundo, na sexta posição. A sexta posição é o Wagner. A gente vai ficar. Eita. Praticamente, a gente vai chegar. É importante, não vai chegar, não vai chegar, não vai chegar. Vai chegar emocionante. Um, sim, é uma das jogadas, né? O ministro chegou para cima do Caio Felipe, que é o primeiro. A gente vai ficar. Passou, passou. Assumiu a segunda posição, o ministro. Passou. O ministro assumiu a segunda posição, Caio Felipe agora é terceiro. O ministro vai partir para cima do Gabriel, que é linda. Vai ser contágio, vai ser contágio. Vai, 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 vai ser contágio. Vai. O ministro de Assunficato. Vem placa, vem placa, vem placa, vem placa. Vem placa de última volta. É placa de rubor. Salta o meu DJ. O tema da vitória é meu DJ. Salta o tema da vitória. E o Vitinho chegou. Vem e chegou. O Gabriel, o Gabriel, o Gabriel, todo mundo tem que ver no Vitinho. O Vitinho. O que é malek? Tá acima a ponta, acima a ponta, Vitinho. Nossa. O que é malek? Vem agora, Vitinho. Vem Vitinho Que vai ser bonito a tua vitória garoto Olha como ele vem Ele vai levar a vitória para o Rio Grande do Norte Na terra do céu Vai levar a vitória da Mirim Olha como ele vem Olha o Vitinho Olha o Vitinho Olha o Vitinho Só estou com os tetos para você se sagrar campeão Mergulha Vitinho na curva da vitória Eu acho que ele não dorme mais Vitinho Vem Vem O Gabriel Segundo colocado Na terceira opereção Na quarta opereção E o filho